Um acidente que nos causou grande surpresa, dado a idade da criança de apenas 9 anos. Ela estava conduzindo uma mini-moto de 90 cilindradas, o que é proibido por lei. Ela não poderia estar circulando na cidade e nem mesmo na zona rural essa moto poderia ser conduzida por essa criança. Então é um caso que está sendo investigado pela doutora Maiara, da Delegacia de Acidente de Trânsito, que esteve no local juntamente com a perícia. Ontem mesmo nós já recolhemos o tacógrafo do ônibus para verificarmos se a velocidade era compatível com o local. E a criança, como vocês viram na imagem, entrou na zona de não escapada do ônibus e possivelmente o motorista não teve tempo nem de frear o veículo. Doutor, essa moto é aquela mini-moto muito usada em motocross, até mesmo para que as crianças possam iniciar no esporte. Não deve, claro, como o senhor disse, usar para trafegar dentro da cidade nem mesmo em estradas da zona rural. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte. Claro que nesse momento a prioridade é a saúde da criança, a recuperação desse menino de 9 anos. Mas os pais, eles já foram ouvidos? Eles podem ser responsabilizados de alguma forma pelo fato do menino de 9 anos de idade estar conduzindo uma moto numa via urbana? Nós vamos investigar a circunstância com que essa criança pegou essa moto. Mas preliminarmente a equipe da delegacia especializada em atendimento a acidentes de trânsito já teve notícias de que essa criança costumeiramente andava pela redondeza nessa moto. Onde foi, delegado, que aconteceu isso e qual é a situação dessa criança? Ela ficou muito ferida? Ela está em estado gravíssimo e o acidente aconteceu no Solar Ville. Solar Ville. Perdeu um braço, então? Pelo menos é a informação para eliminar de que ele teria perdido um braço? Olha, a informação que nós temos é que ela está numa situação muito grave. Meu Deus, que absurdo. Doutor, o motorista do ônibus, ele foi ouvido também? É claro que pelas imagens, né, a gente vê que aparentemente o motorista não teve culpa alguma e não teve como também evitar esse acidente. Mas ele foi ouvido ou será ouvido pela polícia? Informalmente ele já foi ouvido, aguardou no local, foi submetido ao exame de bacômetro e deu resultado negativo. Agora, a delegacia irá dar continuidade nas investigações, ouvindo o próprio motorista e testemunhas.